Ô cachaçada, eu bebo água que passarinho não bebe e tubarão não nada Eu bebo água que queime e desce quente, tem nome de água ardente E aí Edu? Simbora beber Maranhão! Se é pra chorar, a gente chora! Simbora beber, simbora pra um bar Simbora beber, simbora, simbora, simbora Simbora beber, simbora pra um bar Simbora beber, simbora, simbora, simbora Toca essa guitarra, Chibinha! Esse é o novo sucesso de Edu e Maranhão! E se você está sofrendo de amor, não precisa chorar Se quiser curar essa dor, é só me acompanhar pra mesa de um bar Simbora beber, simbora pra um bar Simbora beber, simbora, simbora, simbora Simbora, bebê, simbora pra um bar Simbora, bebê, simbora, simbora, simbora Eu bebo água que passarinho não bebe E tubarão não nada Eu bebo água que queime e desce quente Tem nome de água ardente Simbora, simbora Simbora, bebê, simbora pra um bar Simbora, bebê, simbora, simbora, simbora Simbora, bebê, simbora pra um bar Simbora, bebê, simbora, simbora, simbora E se você está sofrendo de amor Não precisa chorar Se quiser curar essa dor É só me acompanhar Pra mesa de um bar Simbora bebê, simbora pra um bar Simbora bebê, simbora 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 Eu bebo água que passarinho não bebe E tubarão não nada Simbora beber Maraial Fui!